90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil tendo a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil tendo a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É parceiro, mas eu me levanto, sou Ronaldo. O desafio sempre esteve, estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Eu não me desmiro, de quarto pra cima e só me contento ouvindo a galera entoando esse canto. Vai ser como sempre foi, Ronaldo. Ronaldo, vem. Sou Ronaldo. Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nove é minha, ninguém taxa, eu vim primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu, eu, eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo. Sou de sua, a minha camisa, conquista a minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver. Oh, 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 oh. E quando o tempo é de copos, quem não fica ligado? Mais de 170 milhões, sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe, homem gol. Tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou. Qualquer problema é meu compadre.